da só uma olhadinha naquela placa do bar banheiro para não cliente 10 reais mas não tem cota para mulher não tem cota para mulher uma cotinha para negro quem sabe motoboy eu uso fralda por que o senhor não segue o próprio lula diz o amor venceu o amor venceu o amor venceu tá bom o preto idiota que isso senhor que isso que é preto idiota não 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 e aí e aí e aí e aí e aí